Estão aqui representados cinco concelhos, Óbidos, Caldas da Rainha, Ancião, Peniche e Bom Barralto. É importante também, como dizia o Saramá, que para vermos a ilha temos que sair da ilha e alguém que está de fora que consiga também ver aquilo que de bem se faz, mas também aquilo que podemos ainda fazer de melhor. E será naturalmente uma tarde com esta teoria aqui com a Maria e com a Katia que vamos trabalhar aqui um conjunto de ideias associada ao estudo do MIT e que vamos receber aqui alguns dos mais importantes inputs daquilo que é a vossa visão estratégica. Para que eu seja bem-sucedida no exercício das minhas funções, eu tenho de ter esta noção de que a proximidade é fundamental para que nós consigamos saber exatamente quais é que são as preocupações que os jovens hoje têm em Portugal. Há uma aposta clara do Governo em ter políticas muito impactantes para os jovens, para fixar jovens em Portugal. Nós temos 30% dos jovens portugueses a viver fora do país e estamos a falar de jovens altamente qualificados. E isto tem vários problemas. Em primeiro lugar, muitos deles saíram porque não conseguiram ficar cá. Mas há um segundo problema para o país, porque ao perder a geração mais qualificada de sempre, é talento que nós precisamos cá e que estamos a oferecer de bandeja a países, muitas vezes países mais ricos do que nós.